Você me diz que se arrependeu Parece que agora alguém percebeu Caiu a ficha e a sobriedade Te fez entender que você me perdeu Decepção, intuição Eu já sabia onde ia parar Algum de nós teria que pagar Pela incerteza do teu coração Você fecha os olhos e finge que sente Diz que me quer, mas eu sei que mente O seu silêncio está matando a gente E o que é que você diz? Eu me sinto perdido perto de você Preciso me abrigar longe de tudo Você me diz, mas já não te escuto Eu não escuto Quem é você? É que eu estou cansado de me machucar Preciso de um tempo pra recomeçar Quem sabe um dia desses você me encontre E eu me lembre quem é você E eu me lembre quem é você E eu me lembre quem é você Se eu fecho os olhos e finge que sente Diz que me quer, mas eu sei que mente O seu silêncio está matando a gente E o que é que você diz? Eu me sinto perdido perto de você Eu me sinto perdido perto de você Preciso me abrigar longe de tudo Você me diz, mas já não te escuto Eu não escuto Quem é você? É que eu estou cansado de me machucar Preciso de um tempo pra recomeçar Quem sabe um dia desses você me encontre E eu me lembre quem é você